A equipe do Bahia Motor vai mostrar agora pra você quais são os carros populares mais econômicos e mais baratos do mercado. Fique de olho, hein? A gasolina aumentou, mas não, não se desespere. Você não precisa arrancar os cabelos, muito menos vender o seu carro pra comprar um jegue ou deixá-lo em casa pra pegar um buzu lotado. Não, o Bahia Motor vem dar dicas de carros super econômicos pra você. Confira! Pra falar um pouco mais sobre isso, aqui no Bahia Motor a gente trouxe ele, Paulo Mascarenhas, que é empresário do ramo e também presidente da Soveba. Paulo, pra começar, gasolina a R$ 4,00 o litro, né? R$ 3,99. Então hoje a gente quer falar um pouquinho sobre esses carros que são mais econômicos no mercado. O mercado tá aí, as pessoas procurando simplesmente economizar e nessa economia vem justamente nos carros que tem uma autonomia melhor. Então hoje nós estamos aí com uma lista de carros que são altamente econômicos, porém muitas vezes ainda não cabem no bolso do consumidor. Porque se falar dos carros mais econômicos, que são os carros híbridos, automaticamente esse tá completamente fora da realidade de muita gente. Mas na questão dos populares, ainda tem alguns modelos que tá atendendo tranquilamente ao consumidor que quer ter um carro completamente econômico. Isso daí, vamos falar primeiro, poxa, do UPI. É um carro que foi testado e tá sendo um dos carros mais econômicos da categoria. Porém, o que acontece? De que forma que esse carro pode ser econômico, certo? Será que é econômico do bolso também na hora da compra? Então tudo isso tem que analisar, porque em contrapartida tem alguns carros que eles consomem um pouco mais, mas que às vezes pode ser um carro que tenha uma condição melhor para o consumidor, tipo o Clio. O Clio hoje é um carro barato, um carro muito bom, um carro que atende todas as necessidades do consumidor, certo? Tem uma elevação muito mínima em questão de combustível, mas é um carro que às vezes atende muito mais a necessidade do consumidor do que o próprio UPI, que ainda tá com um preço muito elevado, é um carro que tá saindo agora e tal, aquela coisa toda. Então isso aí o consumidor tem um pouco de receio. Ainda falando de economia, Paulo, pelo seu conhecimento, o condutor, ele pode considerar o carro econômico a partir de quantos quilômetros por litro? Existe um índice que pode dar essa dica para quem vai comprar um carro? Sim, sim, sim. O que acontece? O que nós hoje vendo a situação da gasolina? Porque tem uma questão também que muitas vezes o consumidor não tá atento. Em função do alto índice de álcool que é colocado na gasolina, isso também faz com que o carro não dê aquela autonomia que ele espera. Isso aí é fato. Então a gente tem que entender que em função do alto índice de álcool na gasolina vai ter uma queda. Mas desses valores que eles estão colocando em termos de autonomia, eu ainda acho que é um pouco meio suspeito, certo? Essa é a minha tese. Por quê? Não sei se eles fizeram a base em uma gasolina aditivada para dar essa condição do carro rodar com 16 quilômetros, como eles falam na estrada, aqui dentro na faixa de 13, 14 quilômetros. Mas é uma questão também que a gente não tem uma certeza da quilometragem atual dentro da cidade, porque você pode pegar um engarrafamento de passar 2 horas, 3 horas no engarrafamento e aí, como é que fica? Então eu acho que toda medição tem que ser baseada justamente na estrada. E se tratando da estrada, aí sim, eu acredito que o carro ter uma média de 14 quilômetros na estrada já é considerado uma economia muito boa para o consumidor. Ainda falando desses carros econômicos, eu queria que você explicasse um pouco, falasse um pouco sobre esses modelos dos carros híbridos e por que eles são tão econômicos, que eu acho que é importante para quem está assistindo Bahia Motor agora ter mais ou menos uma noção de por que eles não são tão acessíveis em relação ao preço do veículo, mas por que eles são tão importantes em relação à economia. Até porque quando ele atinge um certo patamar de rodar com o carro a elétrica, isso aí faz com que economize a gasolina. Então é onde entra essa questão da autonomia, certo? Não que ele rodando só na gasolina ele vai ter essa autonomia. Então existe um recurso por trás que faz com que esse carro seja realmente bem econômico. Então isso aí é fato. Mas para isso, como eu tinha falado no começo, o cliente tem que desembolsar um valor realmente muito bom para ter esse carro super econômico. Até porque são carros de pontas, é uma nova tecnologia que traz justamente essa parte de locomoção de forma elétrica, enfim. E não são vários modelos existentes ainda, né? A gente encontra pouquíssimos modelos no mercado e que custam uma bagatela imensa. Mas ainda falando dos modelos mais acessíveis, os carros populares. A gente já falou sobre o Up, da Volkswagen, falamos do Clio. Existem alguns outros veículos que chamam sua atenção em relação à economia? Tem. O próprio Uno também, da Fiat, certo? Que é um carro também super econômico. É aquele carro que tem aquela paixão nacional, né? Então todo mundo que pensa em comprar um carro, apesar de hoje ter essa dificuldade, já pensa logo no carro. Manutenção barata, um carro que é fácil de comercialização. Então o Uno também tem essas suas particularidades, entendeu? Então isso também é interessante. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, vamos fazer o seguinte. Dica do Paulo. Vamos lá. Dica do Paulo. Quais são os principais carros, na sua opinião, que fazem esse equilíbrio entre economia de combustível, custo-benefício e o que você acha que são dicas perfeitas para o consumidor? Ver o que ele precisa realmente. Carro espaçoso, carro com mala, um carro que é compacto para o estacionamento. Então a questão é o cliente primeiro analisar direitinho, buscar esses pontos que pode trazer de benefício para ele e daí em busca no mercado para tentar fazer um excelente negócio. Tchau. 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 Tchau.